O universo das drogas, suas causas e consequências, é sempre um assunto polêmico como também questionável. Mas você já parou para pensar quanto custa a proibição das drogas para os cofres públicos? Um estudo inédito revela custos monetários da proibição das drogas em um ano, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quanto custa proibir? Essa é a pergunta que o SESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, respondeu na primeira fase da pesquisa Um Tiro no Pé. Impactos da proibição das drogas no orçamento do Sistema de Justiça Criminal do Rio de Janeiro e São Paulo, lançada recentemente. Somente nesses dois estados, em 2017, o investimento na guerra às drogas foi superior a 5 bilhões de reais. A ideia da pesquisa é gerar o debate por que se investe tanto em uma política ineficiente e que causa dor e sofrimento. É sobre esse assunto que vamos conversar no Toda Mulher. A ideia da pesquisa é gerar o debate por que se investe tanto em um ano, em um ano, em um ano.